E em clima de Purim, terminamos o programa de hoje com o Pinata Música Mais Do Que Especial. Inspirados na música Move Like Jagger, do Maroon 5, que faz sucesso em todas as rádios, o grupo Temple Israel criou uma versão para a festa contando um pouco da nossa história, da história de Purim. Nós ficamos por aqui. Uma ótima semana para você. Shalom, Mubrahá. Até o próximo programa. Hag Purim Sameach, Leitra Ot. Eu acho que você tem um pouco. Sim, eu posso te dizer em um vídeo, parece que você está olhando um biscoito. Música 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 I can't believe it! E aí 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 E aí